Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja todo mundo bem e na santa paz de Deus Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música Pessoal, hoje eu vou estar se ajudando a Carol, que é a filha da G Está se arrumando a festinha da filha dela que está comemorando um aninho E eu vou estar mostrando, eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo assim, eu arrumando para vocês com ela Mas o que eu puder mostrar aqui, eu vou mostrar, mas tenha certeza que vocês vão ver a festinha assim Eu vou tentar mostrar tudo da festinha, mas eu assim arrumando, não sei, porque está uma correria Benjamin fica agitando, a bebezinha também fica agoniada porque quer ficar com a mãe Então o que eu puder mostrar para vocês, eu vou estar mostrando Desde já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do canal Para estar se inscrevendo, ativando aí o sininho na palavra todos Para poder receber todas as notificações de conteúdo que eu posto aqui e do outro lado Não só você que acabou de se inscrever, mas os demais que já faz parte aqui da família Vão deixar aquele maravilhoso like Sem mais delongas, simbora para o vídeo de hoje Música Olha só Que isso ela fez um cuscuz aqui, uma farofa de cuscuz aqui recheada Ela está aqui, olha, escondendo porque ela não quer que ninguém veja o prato dela Olha, 10 horas da manhã O povo fazendo eu comer, 10 horas da manhã A outra se escondendo lá, olha Olha, lá, olha Hoje é uma farofa de comer cuscuz nordestino Olha, todo mundo aqui A outra Vou nem falar ali, olha Cadê aqui? Se ela me põe o meu prato é que eu estou com fome também Não sei porque eu estou hoje com tanta fome Olha só pessoal como está, como é quente aqui gente Olha só como está hoje o sol De manhã Eu O tempo estava bem fechadão Bem fechadão mesmo Eu vou tentar colocar aqui do lado para vocês verem Como é que estava o tempo de manhã E agora está assim, olha E venta, olha Olha só como venta aqui pela Olha, vocês estão vendo Venta bastante Ali, pessoal Foi onde o fogo veio também Só não pegou fogo aqui na casa da G Porque Tinha um pé, aquele tronco ali Aqui, olha Era um pé Eu não lembro o que ela falou, gente Era um Não sei se era pé de goiaba O que era Que foi o que protegia a casa Que molinha Porque senão o vento tinha jogado tudo para cá Livramento de Deus, né O tempo está assim O tempo está ótimo Maravilhoso para fazer a festinha As bolas a gente colocou aqui, olha Está vendo? As bolas estão aqui Porque como está quente A gente não pode pular Essas mochinhas estão assim bregas, gente Porque está batendo muita poeira E o sol está mudando assim um pouquinho A cor da bola Aí a gente está arrumando ali, gente A gente ainda está ajeitando tudo Colocando, né Os TNT para tampar ali Daqui a pouco eu mostro para vocês Vocês estão vendo Como é que está quente Aí não pôde nem colocar as bolas ainda Mas daqui a pouco eu mostro tudo para vocês Olha só como ficou, pessoal Olha só Vou chegar daqui para vocês verem melhor Olha só Provisou aqui uma caixinha aqui Proposto presente E olha só O arco desconstruído Essas bolas assim Ficaram assim um pouquinho Por conta que aqui é muito quente Muito quente mesmo Então as bolas Elas murcham muito rápido Olha só Olha só que coisa mais linda Olha o bolo Perfeito Bolo lindo Aí eu e Kisela Deu uma organizada aqui Nos docinhos E a gente botou uma representação De cada para não Comezinha pequena E ficou assim Olha só o painel E os convidados começaram a chegar E a gente ainda está aqui Ainda nem me arrumei Mas ficou assim Olha a gatona Olha só Coisa mais linda da tia O aniversariante, pessoal Olha como ela está A verdadeira princesa É a Moranguinho É a minha tia Olha só Kisela está aqui Look de Kisela Mostra não, pessoal Kisela, look Mostra aqui o meu aqui Kisela Rapidinho Para o pessoal ver Eu coloquei o meu princípio Minha gente Fabelo, né? Lavadinho, caracolado Não deu tempo Secar Minha máscara aqui, né? De lei Eu já vou suspender Tá, pessoal? Meu lookzinho A sandalinha Que vocês viram no vídeo E aqui o look Meu do aniversário Eu comprei aquelas Que eu não mostrei Mas eu preferi usar isso aqui Também que eu vou usar o outro No meu aniversário Gostaram? Do aniversário I'm a queen I'm a queen I'm a queen Keep it like gold Keep it like gold I'm a queen I'm a queen I'm a queen Keep it like gold Olha só a princesa agora Tira as fotos pessoal Agatha Ei tia Coisa mais linda Olha a vó babona Com a princesona Tia olha Que coisa gostosa Mas está linda Olha só Olha Fala oi para as amiguinhas Olha só pessoal A dieta aqui Cheguei aqui Era para continuar na minha dieta Mas parece que o negócio não vai dar certo não Olha só para aqui Olha que torta Olha só a torta Nossa O povo aqui caprichou Viu Como é que a pessoa vai continuar fazendo dieta Vem para aqui Eu falei que ia chegar aqui e ia fazer o que Gê? Voltar com Não Eu ia fazer minhas caminhadas E olha só Não vai dar certo não E olha só gente Olha só o outro bolo Já sei para vocês verem Eu estou aqui já empatando Já E olha a mãe do aniversariante aqui Licença mamãe Já está ali já Com os braços já doendo Né Agatha Mas é normal né Fala para a mamãe Que é normal um aninho Fica assim né tia Pessoal a torta está tão ruim Que o povo está tudo jogando para fora Olha aquela torta Ainda está ali toda Para os dias contrários né Quem fez Foi essa lindeza aqui É a cunhada da Gê Eu só esqueci o nome Maiara Desculpa Como sempre o pessoal já conhece Eu sou esquecida E ali a ajudante Eu não sei se a ajudante Vai querer dar um oi aqui Aparecer Não quer não A ajudante Domingão aí na área E olha só o que é que temos hoje aqui Hoje gente ainda é a festa Ainda é a festa ainda da Agatha Está em comemoração Vamos ter aqui um delicioso churrasco E olha só O forno da Gê Amo esse forno lá Um leitão Sendo ali assado O Adeus está aqui Ah está pronto hein Ainda não Ainda não né Vai olhar aqui o leitão E aí minha esposinha Amar esse forno aqui E aí Vem aqui pessoal Vem aqui conferir Olha o leitão aqui As mulheres aqui Tudo prendado Daqui a pouquinho Uma farofinha aqui saindo A Geli E aí pessoal Olha o outro O outro já está azul aqui já Até a camisa Ih está escuro Não vocês iam ver Até a camisa está azul Está toda azul Aqui já é de fome Está saindo aqui a outra banda É leitão ou leitoa? Leitoa Leitoa E o outro está aqui Profissional no leitão buru O outro já está aqui agoniado já Não vê a hora De já estar sentado ali batendo Gente eu vou contar um segredo Na estante Na hora que ele for comer Eu vou mostrar um segredo Para vocês E o gás acabou Vixe o que aconteceu aí? O gás está acabando Meu Deus A minha ainda está acabando Estou almoçando aqui Ô Jesus Vai ter outra botiga de reserva Lá já guardado Ô Glória Kístela pessoal Não quer mais ir embora Né Kístela Hã? Nem eu Isso que não quer ir embora Olha o outro Olha o outro alzado Nem eu Deixa eu ficar assim Que está contra a luz Diz que não quer ir embora Mais não Os dois Não perdi meu cílio Estou almoçando para comer Que nem esperou Eu mostrar o almoço Eu sou a única Eu sou a única Que comportada A única Que não é gulosa Que o meu prato Só vai ser isso aqui Tá gente Uma saladinha Aí eu cortei sim Só um pedaço generoso Aqui do Do leitão Viu? Mas os outros pratos aqui Misericórdia Sou Jesus na causa Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Bem-vinda Não é um carro preto Oi gente É preto mesmo Oi E aí Muitos anos Muitos anos Muitos anos E aí Gente, olha o lugarzinho Gostoso, agora o rio está Seco, mas tem alguns Lugares, o pessoal disse que aqui Quando está cheio, disse que é gostoso A água é maravilhosa E olha que lugarzinho, tem uma cabaninha aqui Aí estamos aqui Vamos colocar as coisas aqui, a outra está aqui Descansando E vamos pôr as coisas aqui E o outro já está aqui agoniado, vai tomar banho, volta Gostoso, agora o rio está aqui Tchau Tchau I'm a queen, I'm a queen Ei, o ouvido A frente do sacha já secou Já, o meu secou, já morreu de novo Porque é mais grosso Bejami, não levanta não que você está sem camisa Não levanta não agora Levanta não que você está sem camisa Levanta não Levanta não Espera aí Fica aí Vou levar Não pode Agora pode Olha aqui Isso ali Isso ali O filho da G Brincando de Quem chega mais rápido Ali é competição Bejami está aqui brincando Mas não faz medo não Estou aqui de olho Já tomei banho Eu saí um pouquinho agora para ver eles É razinho Eles estão assim Olha lá o Bejami em pé Está vendo? Brincando É razinho, razinho ali Estão aqui brincando E eu estou aqui agora só olhando eles Tomar banho Pessoal já um outro dia Estou aqui por exemplo Acabei de acordar E correndo Eu achei que a bebeca Encerrar o vlog Como sempre acaba se esquecendo Mas ontem não foi nem que esqueci muito Foi porque a gente foi Curtimos bastante ontem dia Quando a gente chegou Eu estava um pouquinho cansado Fomos ver outras coisas Eu fui dar banho do Janinho Enfim, todo mundo Fui tomar banho Jantamos Ontem a noite teve aqui Minha cunhada da G O irmão A irmã também Da cunhada da G E a gente ficou Prozeando É tão bom Quando a gente Tira um momento Para prozear Com pessoas queridas Deixar o papo No dia Bater reis Então foi uma noite Ou melhor dizer Um dia maravilhoso Ontem Curtimos bastante Que venham mais Mais oportunidades Como essa Não se esqueçam Pessoal Se você ainda não se inscreve Aqui no canal Para estar se inscrevendo Ative o sininho Para poder receber Todas as notificações E não se esqueçam também Não só quem acabou de se inscrever Mas tem mais que já faz parte Daquela família E deixar aquele Maravilhoso like Um super beijo Para cada um de vocês Que Deus continue Se abençoando O meu lá E o teu lá também Até o próximo vídeo Tchau